Fala galera do Milhão! Mais uma vez juntos, Roberto Fernandes e canal Milhão na área novamente. E vamos hoje de uma notícia interessante que saiu aí a semana passada, virou novamente a carteira Bovespa. Exatamente, saiu a semana passada a nova carteira teórica aí Bovespa e a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre as mudanças que nós observamos nesta revisão da carteira Bovespa ou carteira Ibovespa. De cara eu vou falar que nenhuma das empresas que ofertam ações e que estavam no Ibovespa passado saiu, ou seja, somente entraram. Aliás, entraram duas empresas que eu vou falar bastante nesse vídeo aqui. Aliás, eu vou falar da primeira empresa que é a Notre Dame Intermédica e vou falar do BTG Pactual também, que são as duas empresas que passaram a ofertar ações dentro da lista Ibovespa. Vou aproveitar também nesse vídeo aqui e falar um pouquinho dos critérios que colocam ou que retiram empresas e suas ações do índice Ibovespa. Vou soltar a vinhetinha aqui do Canal Milhão, que é o tempo que você tem para deixar o seu like e para compartilhar esse vídeo, meus amigos. Vamos nessa então que tem muita informação legal hoje. Fique conosco! Muito que bem, então, meus amigos. Com a entrada do grupo Notre Dame Intermédica e do BTG Pactual, o índice Ibovespa atual passou a ter, passou a exibir 68 diferentes ativos. E eu vou falar para vocês do código das ações dessas entrantes no índice Ibovespa. Primeiro eu vou falar do grupo Notre Dame Intermédica, cujas ações são negociadas na Ibovespa com o código GNDi3. GNDi3 são as ações ON do grupo Notre Dame Intermédica. E as ações do BTG Pactual. Vamos falar um pouco do BTG Pactual também hoje aqui. BP AC11. BP AC11 é o código das ações e unites do banco BTG Pactual, ou seja, ações ON e IPN negociadas no mesmo papel. Seguramente aqui, nesse período de quatro meses, é que vai vigorar essas novas ações, esse novo índice Ibovespa. Aliás, essa nova listagem Ibovespa, seguramente iremos fazer vídeos aqui, assim como fizemos com todas as outras empresas que ofertam ações dentro do índice Ibovespa. Mas, para não passar batido, eu vou falar um resumo aqui de algumas informações legais sobre essas duas empresas, a começar com o Notre Dame, Notre Dame Intermédica. Esta operadora de planos de saúde que iniciou ofertando ações na B3 em 2018, no ano passado, sabe por que preço? R$16,50, meus amigos. Sabe quanto que está essa ação hoje em setembro de 2019? Mais precisamente, na primeira semana de setembro de 2019, suas ações estão valendo R$56,15. Estou falando de uma valorização de 240%. Lembro que o IPO dessa empresa ocorreu em 2018. Em 2019, que ela passou a ser listada dentro do índice Ibovespa, dentro do índice Ibovespa. Então, 240% de rendimento para quem possui ações do Grupo Notre Dame Intermédica. E vale lembrar que o Grupo Notre Dame Intermédica vinha de uma sequência muito forte de aquisições. E realizou seu follow-on no início desse ano aqui, ofertando mais R$60 milhões de ações ON, ao preço de R$39,50. Se formos levar em consideração o preço de fechamento da sexta-feira passada, do dia 4 de setembro de 2019, quem entrou nesse follow-on, meus amigos, no primeiro semestre desse ano aqui, está embolsando até agora 42% de retorno, 42% de lucro bruto, falando um pouquinho sobre BTG Pactual, com suas ações BPAC11, BPAC11, que está entrando na B3 com suas ações em 2019. Não, não, meus amigos, está entrando na lista Ibovespa em 2019. E, diga-se de passagem, pegou muita gente de surpresa, porque essas ações não apareceram nas duas prévias, que foram divulgadas semanas antes pela própria B3. É interessante pontuar também que as ações do BTG Pactual, BPAC11, iniciaram o ano de 2019 valendo R$27. Essas ações chegaram a um pico de R$67, e atualmente, no início do mês de setembro, estão valendo R$56,60. Bom, como que ficou a representatividade dos papéis dentro do novo índice Ibovespa? Eu fiz aqui um ranking com as cinco empresas que mais são representadas dentro do índice Ibovespa, e eu gostaria de fazer esse ranking progressivo, ou seja, de baixo para cima, começando com a quinta empresa com maior expressão dentro do índice Ibovespa, que é a própria B3, com suas ações B3SA3, que representam 5,2% da carteira teórica Ibovespa atual. Em quarto lugar ficou a Petrobras, com suas ações Petri4, que representam 6,6% da carteira Global Ibovespa, e em terceiro lugar o Banco Bradesco, com suas ações BBDC4, que representam 7,3% do índice. Em segundo lugar ficou a Vale, com suas ações Vale 3, que representam 8,1% do índice. E em primeiríssimo lugar, quem adivinha? Vou dar uma dica, é um banco, Itaúne, Banco e Tube4, representando aí 9,5% do índice Ibovespa atual. Essas cinco empresas representam 37,1% do nosso índice Ibovespa atualmente. Para efeito de curiosidade, eu gostaria de lançar uma pergunta para vocês. O que coloca ou o que retira uma ação do índice Ibovespa, uma empresa do índice Ibovespa? Vocês saberiam me responder? Eu fiz aqui um resuminho breve para vocês, para vocês aprenderem o que coloca, quais são os critérios que coloca uma empresa dentro do índice Ibovespa, e quais são os critérios que removem esta empresa do índice Ibovespa. Primeiro, ela tem que estar presente dentro do índice Iboves nos últimos 12 meses, ou seja, essa empresa tem que ter ações sendo negociada nos últimos 12 meses. Segundo, obedecer um índice criado pela B3, um índice técnico, um índice que faz parte da metodologia B3, que se chama índice de negociabilidade, que leva em consideração tanto o volume financeiro negociado sobre a ação, quanto o volume de ações negociadas. E por falar em volume financeiro, vamos falar do terceiro critério. O volume financeiro de uma ação tem que ser pelo menos 0,1% do volume financeiro global do Ibovespa para efeitos de representatividade. O quarto critério diz que a ação tem que ser negociada em pelo menos 95% dos pregões do período anterior, dos 4 meses anteriores. E por último, esta ação não pode ser uma penistoque. Nós já fizemos vídeos sobre penistoque aqui no canal Milhão. Podem pesquisar lá nas playlists que vocês irão encontrar. Penistoques são ações negociadas na casa dos centavos de real. Pois é, para uma ação estar presente dentro do índice Ibovespa, ela não pode ser uma penistoque. Por hoje é só, meus amigos. Continuem conosco, então. Aproveite e compartilhe esse vídeo, dê seu like, faça o seu comentário. E fique conosco no canal Milhão e até a próxima. Um abraço e ótima semana a todos, meus amigos. Tchau, tchau! Tchau!